Ainda havia mais uma pedrada do Estúdio Colcão Hoje ela só quer curtir Ela só quer beijar na boca, ela só quer dançar Desse jeito ela mata papai Ela rebola até o chão, olha como ela faz Ela rebola gostoso, vagabundo enlouquece Ela rebola gostoso, vagabundo enlouquece De um jeito abusada, vai safada, vai desce Vai desce, vai desce, vai desce, vai desce Ela rebola gostoso, vagabundo enlouquece Rebola, rebola gostoso, vagabundo enlouquece Ela rebola gostoso, gostoso, gostoso Ela rebola gostoso, vagabundo enlouquece Mas não ilude meu amor, que ela só quer curtir Ela estiga, provoca, mas não te dá condição Ela estiga, provoca, mas não te dá condição Isso é MC danada Mandando um novo som Enlouquecendo os maloca, é a nova sensação Enlouquecendo os maloca, é a nova sensação E quando chega o baile para, olha como ela desce Desce, 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 desce Trabalha gostoso, vagabundo enlouquece A gente que só quer ormã, é a nova sensação Enlouquecendo os maloca, é a nova sensação A gente que sempre pode ir naquela sensação A gente que só quer rapido para, olha como ela desce Obrigado.